Bom dia, bom dia o pessoal do YouTube. Olha que vista maravilhosa. Lá na frente, você está vendo? Lá é Santa Luzia. Deixa eu mandar um pouquinho para vocês verem aqui a cidade. Está vendo? Lá é a cidade. Agora vou apresentar para vocês um local onde eu estou, que é conhecido as Três Marias. Umas pedras aqui muito grandes. E aí então é conhecido. Aqui é um lugar onde os pontos turistas é onde o pessoal vem fazer rapel. Aqui vou mostrar uma delas, das Três Marias. Para vocês verem a altura. Show de bola, viu pessoal? Quando eu chego assim na... Entro junto com a natureza e conversando aqui no mato aqui que vocês... Veio chamar aqui Santa Luzia que vocês verem que não é muito longe, né? Vem aqui o Zoom. Olha lá, Santa Luzia. Santa Luzia, Bahia. De tudo tem um pouco. Olha só que passagem maravilhosa. Pois é, pessoal. Mas eu vim aqui falar sobre das pedras conhecidas que é a Três Marias. Se vocês observarem também que ela é um granito a mãe do diamante, né? E vocês sabem, né? Que o aglomerado que é a mãe do diamante. Aí, ó, teve alguém que escreveu ali e deixou a marca, né? Mas várias, tem várias marcas, né? Mas vamos mostrar essa maravilha de pedra. Vou ver se aqui dá para me pegar o ângulo aqui dessas pedras aqui. Que é um Kiberlito. Kiberlito, vocês veem a altura desses Kiberlito. A mãe do diamante. Então... E pessoal, e vocês aí que vêm me acompanhando façam suas inscrições ajuda José Caverna Pera Preciosa que sempre estou fazendo vídeo novo para vocês. Certo, pessoal? Achei aqui um material. Vou colocar aqui mais para vocês verem. Ela é pratina, né? Está vendo? As pratas coladas. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu acredito que sim. Pode ser o alumínio também, né, pessoal? Mais o alumínio e mais a gente não vai. Agora vamos aqui mostrar aqui, ó. A altura dessa pedra aqui. Aqui é conhecido em Santa Luzia, Bahia. As Três Marias. Está vendo, pessoal? Muito, muito alto, né? Eu não tenho coragem de descer aí de rapel, não. Na verdade, pessoal, medo eu não tenho, não. Só falta coragem. chegar a subir em uma altura dessa, se amarrar pelo meio e descer que nem macaco. Aí, medo eu não tenho, não. Só falta coragem. Certo, pessoal? E aqui tem as pedras, ó. Na outra, as lavouras de planta, né? não sei qual dizer a planta, mas preste atenção aonde o povo vem. As Três Marias, pessoal, é essa aqui, aquela ali e aquela lá. Mas, na verdade, é porque são as três juntas, aí, ó. então, aqui é conhecido como as Três Marias. Então, vamos mostrar aqui a posição, ó. Ali uma, aqui vem a outra, tá vendo? na dividição e para a outra. Dessas três rochas de granito, que é o aglomerado, a mãe do diamante, é conhecido com as Três Marias. E, e essa, aí tem mais outras. Assim, mostra ali o que está colado na, na pedra, né? Aquela tipo de planta, né? Que, está ali que a natureza é surpreendente. Está vendo? Lá o, as plantas soltando flores, são, lá, umas cores muito bonitas, né? Show de bola aquelas plantas que estão ali na, na pedra. Agora, vamos mais para cá para poder continuar representando aqui o material aqui para vocês sobre as Três Marias. Que, que está ali já um fazendo uma arte, né? Que ele era para ter ali uma, com nada, nada, uma corda, né? Para se prevenir. Mas, eu acho que ele não vai chegar até lá em cima, não. É onde que está? Medo ele não tem, não. Só falta a coragem. Ó, não sai não. Hein? Não sai um lugar bonito. Na verdade, medo você tem não, né? Só falta a coragem. Só falta a coragem, medo não tem não. É, entendeu, pessoal? E falar nisso, pessoal, se vocês observarem, ali, ó, tem uma rocha, é, grudada na outra, como parecendo como os capulinhos de cima, e ficou ali, ó. E ali, aqui dentro, a outra pedra, tem uma jaqueira, né? E, talvez, aí, agora, fala a verdade, eu não descobri, aonde, pela onde o povo sobe, para fazer esse, rapel, né? Se vocês olharem, nos, os material, que tem aqui, eu vou, puxar aqui, eu vou mostrar, ela, a chegada, a chegada, aqui, o pessoal vem daqui, ó. tem uma coisa, falar para vocês, que, é um agumerado, muito show de bola, Aqui em Santo Luzio, o pessoal, focado, falar em agumerado, é quilômetros, e quilômetros, que vocês andam, de, sobre, a pedra, agumerada. Olha aqui, tá vendo? Olha a vista, linda. Vista, agora, vamos mostrar aqui, para trás, aqui, mostrar, a chegada, das Freitas Maria, vendo a pedra, mais alta, que as árvores, e aí, o pessoal, e falar nisso, é uma abelha ali, Não sei se está dando, para ver, que o sol está empatando, né? Está, a favor, é uma, abelha, conhecida, abelha, Arapuá. Mas ali, é a Arapuá, o pessoal, caso que a pessoa, esteja com o começo, de derrame, e se a pessoa, souber logo, que já está com o começo, tira, abelha, Arapuá, e faz o, o chá, ali, com toda, bagaceira, que tem, dentro, tira o mel, aí tem aquela, aquela, ruma de bagaceira, que tem lá, de cera, e tudo, faz o chá, e fica tomando, que o derrame, vai embora, certo? Agora, vamos pegar aqui, essa, paisagem aqui, maravilhosa, o que a natureza, aqui, nos oferece, esse aqui, eu vou pedir, um amigo aqui, que ele, assim, que vai falar, qual o nome, desse vídeo, aqui, nós vamos colocar? Natureza Linda, Natureza Linda, certo pessoal? O nome fica bonito, não é? Ponto Turístico, de Santa Luzia, é, exatamente, Ponto Turístico, de Santa Luzia, Bahia, local, para ser explorado, educadamente, racionalmente, para turismo, não é? A prefeitura, deveria olhar, com mais, como é que eu vou dizer, com mais, amor, a Gruta do Lapão, fica logo do lado, aqui também, não tem estrada, para ir lá, seria muito interessante, a prefeitura, pelo menos, cascalhar as estradas, para o povo, poder aproveitar, essas belezas naturais, aqui, pelo menos, o povo chegasse, com nada, um carro, não tem um lugar, um pátio, né? Sem dúvida, e a pessoa, mesmo que não chegar, até próximo, a estrada, né? Mas, deixasse mais próximo, aqui, 20 minutos, aqui, e já mudou, o espírito da gente, esse arzinho, fresco, da natureza, é muito bom, traz uma paz, né? Também, você sente, aquelas preocupações, às vezes, você está preocupado, no trabalho, uma paga uma dívida, e aí você sai, assim, para um local desse, você se distrai tanto, de ver a beleza, que a natureza nos oferece, que você acaba esquecendo, um pouco, dos seus problemas, que também, a ventilação, aqui, um apuro, não é? Não é isso mesmo, Renato? Isso aí, isso aí, até lá, os urubus, você veio de onde, para conhecer aqui? Capixaba, lá de Cachoeiro, Itapemirim, alô pessoal, vinhamos para cá, para fazer um trabalho, de prospecção, aí, estamos já há cinco meses, aqui, local muito bom, muito prazeroso, aqui em Santa Luzia, fica sabendo, viu pessoal, caso vocês fazerem, a visita aqui, tomou a água, de Santa Luzia, Bahia, e andassem na natureza, vocês se apaixonam, e também, as lavouras aqui, para plantações, de café, ou de cacau, ou que seja, pastaria, aqui chove bastante, não precisa, de regração, para o café, caso que vocês, queiram visitar, Santa Luzia, e trabalhar em Santa Luzia, estamos juntos, agradeço muito, a visita de vocês, caso que queira, informação, procura José Caverna, Pedra Preciosa, vou passar o telefone, para vocês, o número é, 73 998 36 98 19, que às vezes, vocês podem querer, comprar uma propriedade, aí estou passando, o número para vocês, que chove, aqui chove bastante, terminar aqui, mostrando para, para a gruta, ali das Três Marias, as pedras, conhecido Três Marias, pessoal, um abraço, que Deus abençoe, fui!